O minimalismo me ensinou muitas coisas, mas pensando na importância que o minimalismo faz na vida de outras pessoas, que hoje eu trago esse vídeo maravilhoso pra vocês de 15 coisas que eu aprendi com o minimalismo em 4 anos. Vem comigo! Lembrando a vocês que foram milhares de coisas, mas eu separei essa lista de 15 coisas que realmente foram mais importantes, que eu vi uma mudança significativa na minha vida. E com certeza vai ter na sua também, se você for adepta aí do minimalismo, gente. Adotar um estilo de vida mais leve, de uma forma mais sossegada, uma forma que você vai organizar a sua mente ao longo do tempo. Então você vai ver mudança. A primeira coisa que mudou realmente foi essa visão mais ampla das coisas. Eu tinha um costume de misturar uma coisa com a outra, sabe? Eu misturava algumas coisas da minha vida que não estavam dando certo com outras questões e aquilo bagunçava muito. Hoje em dia eu tenho uma visão mais ampla, tanto do lado positivo e do lado negativo das coisas, e eu tento separar essas coisas dentro da minha mente pra poder me organizar melhor. E isso facilitou muito a minha vida. Desacelerei, tive menos ansiedade ao longo do tempo, então hoje em dia eu acho que eu sou uma pessoa mais tranquila em relação a essas questões da vida realmente, sabe? Então o minimalismo, ele veio pra organizar a sua mente, a sua vida inteira, e pra mostrar pra você o que realmente é essencial. O que é essencial pra você. Uma coisa também que facilitou muito, que a gente já vai sair dessa questão mental, pra uma questão mais de organização. eu foquei mais em organizar a casa. Teve um tempo, gente, que eu queria colocar muita coisa dentro de casa. Eu nunca fui uma pessoa de ter muita coisa, mas teve um tempo que eu queria mudar o meu estilo e acrescentar milhares de coisas, sabe? Acúmulos de coisas, e essas coisas eu vi, comecei a perceber, analisar que essas coisas não me faziam bem. Então é sempre bom você manter a organização da sua casa, não acumular muita coisa, né? Viver apenas com o essencial. Então essa é uma coisa que eu aprendi durante esses quatro anos também. Gestão financeira. As questões financeiras com certeza entram aí na minha questão da vida mais minimalista, mais simples, utilizando também o essencialismo que vem junto ali, caminhando com o minimalismo. Então é uma questão bem importante na minha vida também, que foi a gestão financeira. de eu ter um controle e um equilíbrio financeiro, que me ajudaram muito. Não só se tratando de casa, de organização, de finanças, de visão ampla, mas também a valorizar os momentos mais simples. Sabe quando você tira o dia pra ficar mais sossegado, mais tranquila? Ai, gente, agora eu vou pra um rio, vou numa praia, você que mora perto de uma praia. São momentos valiosos. Você vai, você fica tranquilo. Ah, vou passear na casa de alguém, se você gosta de passeios, de interagir. Ou tirar um momento pra ficar sozinha. Ou sozinho, se você mora sozinho. Independente do jeito que você vive aí, esse vídeo vai servir pra você também. Você vai tirar um tempo pra fazer aquilo que você realmente gosta. E coisa simples, não precisa ser uma viagem daqui até Paris pra você se sentir feliz, não. Muitas pessoas têm esse sonho, né, de fazer um intercâmbio, viajar pra alguns lugares. Mas enquanto isso não acontece, você pode sim ser feliz e se animar em ir ou em outros locais mais simples, perto da sua casa. Me diz uma coisa agora aqui, analisando essa questão. Quantas vezes você foi na praça da sua cidade? Quantas vezes você tirou um dia pra ir num lugar, num recanto, ou numa praia, algum lugar assim que, sabe, que é movimentado, ou também que é mais tranquilo aí da sua cidade. Então tem vários tipos de eventos que você pode estar saindo e você vai começar a se enturmar um pouco mais, né, ver a vida de uma forma diferente. Porque muitas vezes a gente esquece da nossa vida real e foca aí na vida virtual, né, gente, que é o digital. Então a gente tem que sim amenizar, desacelerar um pouco e focar nesses momentos preciosos, que é os momentos mais simples das nossas vidas. Fazer uma análise daquilo que realmente é preciso pra você. Um exemplo. Eu preciso realmente ter um carro do ano pra mim me sentir feliz ou pra suprir as minhas necessidades? Ou eu sou uma pessoa que realmente só quer um carro pra ficar encostado na garagem ou pra mim ir pra algum lugar de vez em quando? Não sei. Você tem que analisar realmente, né, o que é importante na sua vida. Eu dei o exemplo do carro, gente, mas tem várias coisas aí que, né, aleatórias que a gente pode estar pensando. Analisar um pouco mais, né, gente. O que eu fiz foi isso. Analisar se realmente eu precisava de um carro agora. Uma coisa que sempre eu ouvi falar nesses vídeos de minimalismo e que realmente faz muito sentido pra mim hoje em dia. Qualidade é melhor do que quantidade. E isso é uma coisa real. A gente tem exemplos aí, por exemplo, gente, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês que eu não falo quase, né, mas não me julguem. O meu namorado, ele prefere escolher uma qualidade. Por exemplo, essa semana ele comprou um tênis, né, um tênis que teve um preço maior, mas que, segundo ele, vai durar por anos. E isso é você investir em qualidade. Agora, no meu caso, eu que às vezes sou meio muquirana, mas às vezes, né, eu tenho vários tênis de 35 reais, mas que tá suprindo as minhas necessidades também. A gente tem que cuidar, às vezes, né, separar o joio do trigo aí e analisar se realmente é aquilo mesmo. No caso dele, cada caso é um caso. Qualidade é melhor, né, ele sabe que vai durar mais. No meu caso, eu optei por economia, né. E outra coisa, gente, ele joga bola, ele sai muito, ele sai pra trabalhar. No meu caso, eu fico em casa, eu trabalho em casa, então não precisa ter muita coisa cara pra me sair muito calçado, não precisa ter muitos calçados, sapatos, porque realmente eu fico mais em casa. Quando eu vou sair, esses tênis aí, gente, que eu tô falando pra vocês que são baratinhos, tá intacto, porque eu não uso. Eu uso pouco. Daí, quando eu vou sair, eu já tenho eles pra sair, entendeu? Então, é questão de uso também. Tem que analisar esse tipo de coisa também na nossa vida, né? O que é essencial, o que vai ser mais caro, o que vai ser mais barato, uma coisa ou outra vai ser assim, né, gente? Então, tem que ter o equilíbrio. Desde que eu comecei a ser adepta do minimalismo, eu parei de comprar por impulso. Eu realmente analiso o que eu vou comprar e analiso também, faço pesquisas, né, gente, pra ver o que tá mais em conta, o que tá compensando comprar no momento. A melhor coisa é você pesquisar, sabe? Não adianta você chegar num lugar, pagar caríssimo na mesma coisa que tem na outra loja, às vezes, ao lado. Tá mais em conta do que naquela loja, primeira loja que você foi. Por isso que é bom você tirar um tempo pra ir no centro da sua cidade ou então pesquisar de forma online até mais fácil, né? Aí, sobre preço, qualidade, produto. Então, é muito interessante. Comprar por impulso, gente, é a pior coisa que existe porque você vai comprar na hora que deu aquele boom na sua cabeça, ah, vou comprar. Ah, ele só se vive uma vez. Aí, depois, você não usa. Aí, você vai vender pra alguém. Esse negócio já não vale o mesmo preço. Saiu no prejuízo. Aí, você doa pra alguém. Não que seja um prejuízo, né? Mas você gastou, né? Ah, vou doar. Aí, daqui a pouco, você compra de novo essa mesma coisa e daí você continua nesse loop infinito. Aí, você sempre vai estar endividado e não sabe por que estar endividado. Então, tem que sempre ter um equilíbrio entre as suas ações, né? E o que você compra. Uma coisa que eu aprendi hoje em dia eu ainda estou aprendendo é ser mais calma. A questão da ansiedade, né, gente? Eu tinha aquela questão do acelero de tudo. Eu queria tudo acelerado. Eu ainda falo bem rápido, né? Mas eu não faço mais tantas coisas ao mesmo tempo. Eu consigo fazer e tomar controle daquela ação que eu tô fazendo. Por exemplo, eu tô aqui em casa, eu tô gravando vídeo, eu tô fazendo faxina, eu tô limpando a casa, eu tô fazendo comida e lavando roupa. Eu consigo fazer todas essas coisas num dia só, mas com equilíbrio. Tudo em equilíbrio. Eu não fico mais desesperada. Ai, não vou dar conta. Gente, se eu não conseguir lavar uma roupa hoje, eu vou lavar amanhã. Eu não fico mais ansiosa porque parece assim que tem alguém ali que tá te mandando fazer o tempo inteiro. O tempo inteiro. E não tem, gente. Não tem ninguém que me mande fazer coisas aqui. Então, é uma coisa assim psicológica. A gente acostumou assim. Tem pessoas que são mais ansiosas. Então, eu tô aprendendo a desacelerar e analisar melhor. Viu? A palavra análise e equilíbrio é o que mais vai estar ligado a esse vídeo porque tem a ver com minimalismo. Então, se você tem o equilíbrio, se você faz análise na sua vida, você não vai ter muito problema, não. Então, qualquer obstáculo, você vai conseguir pular esse obstáculo, né? E chegar ali ao ponto que você quer. Então, eu citei ali, gente, coisas do meu dia a dia, né? Que é o que eu faço ultimamente. Mas, antigamente, que eu trabalhava fora de carteira assinada, o negócio era bem diferente. A ansiedade andava a mil. Eu sei como que é você lidar com pessoas e ter cobrança o tempo inteiro. Então, é bem complicado quando se trata de vida, né? A gente tem que analisar a nossa vida, tem que dar exemplo pras outras pessoas e tem muita coisa aí envolvida. Uma coisa, gente, que antigamente eu não fazia, não sei se é porque eu não tinha muita maturidade, é ouvir mais e falar menos. Agora, sei que vocês vão dar risada de mim e falar assim, nossa, Daiane, mas você já fala bastante nos vídeos, né? Mas, gente, aqui é diferente, aqui eu não estou falando com ninguém ao vivo, sabe? Olhando, analisando a pessoa. Aqui eu estou gravando pra vocês poderem me assistir e depois interagir comigo nos comentários. Então, é bem diferente. Eu tenho que falar tudo aqui pra depois vocês debaterem comigo os assuntos, então é bem diferente. Então, eu realmente era uma pessoa que não ouvia muito e queria tudo do meu jeito. Até hoje, eu tenho que lutar contra esse tipo de coisa e de atitude que eu tenho. Às vezes, às vezes a pessoa tá falando, eu presto atenção, mas tem coisa que eu não concordo, aí eu, sabe, eu nem filtro muito e eu deveria analisar, não sugar, levar pra minha vida, não, mas analisar o que essa pessoa tá falando, sabe? Mas, às vezes, eu fico meio assim ainda, sabe? Então, tem coisas que eu tenho que mudar, por exemplo, isso, que é de ouvir muito mais do que falar. Muitas vezes, eu gosto de falar bastante, né? Só que hoje em dia, eu já tô aprendendo mais a ouvir também, né, gente? A gente tem que ser sincera aqui, principalmente aqui no YouTube, que é uma rede de interação, de pesquisa, que as pessoas querem aprender a ser melhores e não piores. Então, uma coisa que eu falo pra vocês, se atentem a ouvir mais as pessoas analisar, tirar ali da opinião dessas pessoas, né? E leva pra vida só o que é positivo realmente. Se ela fez algum comentário negativo, você ignora. É o que eu tenho feito agora, é o que eu tenho feito hoje em dia. Muitas pessoas vêm e fazem, às vezes, uns comentários negativos, tanto ao vivo como interagindo aí pela internet, e a gente tem que saber filtrar. Então, eu tô aprendendo a filtrar, tô aprendendo a ouvir e aprendendo a falar na hora que é pra falar. Outra questão também é você se pôr no lugar das outras pessoas, que é a empatia. É o que eu falo pra vocês. Às vezes, eu não tô interessada no assunto da pessoa no momento. Ah, você lembra, sabe, quando você tá num ponto de ônibus ou tá numa lanchonete, alguém chega, fala alguma coisa e já começa a contar da vida inteira dela? Tenha, pelo menos, a empatia de ouvir o que essa pessoa tem a dizer e se conectar. Às vezes, uma palavra que você fala pra pessoa já vai mudar o dia dela. Então, eu falo de empatia, é sobre isso. Não é você levar a pessoa pra dentro da sua casa, é agradar, paparicar, não. É você fazer essa pessoa se sentir bem, mas você não precisa se apegar a ela. É isso que eu falo, gente. É tudo em equilíbrio, né? Encontrei uma pessoa na rua, vou dar bom dia, vou conversar, né? Mas, assim, você que vai analisar se você quer ter um contato, assim, com intimidade maior com essa pessoa, se você quer ter uma amizade com essa pessoa. Então, é isso que eu falo. Tem que analisar. Se pôr realmente no lugar do outro, que essa é a questão. Outra coisa que eu aprendi nesses quatro anos é a valorizar o dinheiro. Valorizar de que maneira? Não apenas guardando e investindo, mas sim ver o dinheiro como uma forma positiva. Às vezes, a gente vê o dinheiro como uma forma negativa, o dinheiro acaba fugindo. Você tem que sempre tentar atrair o dinheiro pra você e não deixar ele escapar. de que forma? Pensando positivamente sobre o dinheiro. Você tem que pensar que o dinheiro é uma ferramenta que a gente usa, uma ferramenta que poderosa, né? Que a gente usa aqui. Existe o capitalismo, existe sim, né? A gente tá aqui vivendo o capitalismo, então, a gente tem que analisar que o dinheiro é uma ferramenta importante. Mas não é tudo. Tem que ter um equilíbrio entre o dinheiro, entre a sua vida espiritual, a sua vida no geral, no caso, né, gente? Então, tem que ter um equilíbrio sempre. O que eu digo é que, assim, você tem que ter uma maneira positiva de lidar com o seu dinheiro. Tu não vai ficar falando ah, eu nunca ganho dinheiro, isso e aquilo. Coloca na tua cabeça que daqui pra frente você vai ganhar dinheiro. Eu duvido se você não vai começar a atrair dinheiro. Então, a gente já tá falando aqui do minimalismo em questão ao dinheiro mesmo. A você saber ter ele na mão e com esse dinheiro fazer coisas, né, gente? que vai gerar um lucro aí pra você e algo do tipo. Então, não expulse o dinheiro da sua vida. Atraia de maneira positiva. Acho que a questão mais importante que eu vou falar pra vocês é esse momento agora. Eu vou até ler, gente, que eu coloquei aqui na folha pra vocês prestarem bem atenção nessa frase. Olha só o que eu aprendi. A focar no que eu tenho e deixar de desejar futilidades. Muitas vezes isso é muito comum. Você só olha pro lado de fora. o mais bonito é aquilo lá, aquela coisa que você não tem ainda. Então, daí você acaba deixando o que você tem ao seu redor de lado porque você ainda não conquistou aquilo que tá lá fora. Um exemplo são bens materiais. Isso vale pra pessoas também. Isso vale pra relacionamentos também. Pessoas que traem e tudo mais. Mas, enfim, gente, tô falando minimalismo geral e vamos focar aqui na parte dos bens materiais. se você tem bens materiais em casa que você não tá gostando. Esses bens materiais ainda são novos, né? Por algum motivo você já tá querendo trocar. E o negócio ainda tá novo. Uma pia nova, um sofá novo, uma mesa nova. Você já não gostou, já quer trocar, já quer comprar outro. O tempo inteiro você fazendo isso, o tempo inteiro fazendo isso. É porque você não está valorizando o que você tem dentro de casa. Você não está valorizando aquilo que você adquiriu há pouco tempo e que nem estragou ainda e você já quer trocar. Já tem exemplos desses na minha família, gente. Tem sim. Eu não vou citar nomes, mas na minha família tem pessoas que são assim. O tempo inteiro trocando os móveis de dentro de casa. Pra mim, isso se chama uma desvalorização do que você tem, né? A pessoa não tá focando, não tá feliz com o que tem e tá obcecada por comprar, 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 trocar, que é o novo. É mais legal o novo, é o desconhecido. Então a gente tem que sempre ter uma cautela, né? Também com essa questão de estar o tempo inteiro. Ai, já enjoei de tal coisa e já quero trocar. Então a gente tem que sempre estar analisando. Gente, faz sete anos que eu tenho o mesmo celular, tô usando, a qualidade dele ainda tá boa. Só tô tendo dificuldades, gente, porque o celular tá com pouca memória. Mas assim, pra mim, esse celular tá maravilhoso ainda pra me gravar por um bom tempo. Pelo menos até final do ano, né, gente? Depois eu quero mudar a qualidade pra vocês melhorar. Mas assim, ele mesmo já se pagou sete anos com o mesmo celular, oito anos com o mesmo notebook. A minha pia aqui da cozinha nem se fala. Então o que eu falo pra vocês? Investir o seu dinheiro, guardar, e deixe essas coisinhas assim que você não precisa trocar agora, não tá caindo, não tá estragado, deixa por enquanto assim. Senão você só vai perder dinheiro, você só vai ver o seu lucro indo ladeira abaixo. Então eu falo realmente coisas aqui que é pra melhorar a vida de vocês. Então é uma coisa assim que, gente, não adianta. Você vai analisar comigo esse vídeo aí e você vai ver que é verdade. Analise aí a sua vida e o que você tá fazendo. Uma coisa bem interessante também, eu aprendi a refletir, a olhar pro meu interior, a ter uma introspecção comigo mesma. Porque muitas vezes a gente tem muita conexão pra fora, a gente só analisa aquilo que a gente vê e não analisa aquilo que a gente sente, como que tá o teu interior aí. Se ele tá bom, se ele tá ruim, se você tá com algum problema mental, se você tá bem, né? Então tem que analisar também essas questões interiores, né? Mentais aí. Porque isso é muito válido. Se a sua mente tá bagunçada, a sua casa tá bagunçada, a sua vida tá bagunçada, tá tudo bagunçado. Tudo tem que tá andando, caminhando junto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês agora. Eu saí do meu emprego, comecei um canal no YouTube, eu tive várias recaídas de querer excluir canal, exclui vários canais e foquei nesse aqui. E por um acaso, eu peguei esse canal em novembro de 2023, mas eu só comecei a postar há três meses atrás. Então, gente, os três meses que eu postei vídeo o tempo inteiro aqui, eu consegui bater ali os requisitos de monetização e consegui entrar pro programa de parceria do YouTube. Então é uma coisa assim que se você quiser, você consegue. Em três meses, eu consegui fazer uma coisa que eu tava enrolando, ó, há meses em outros canais. Eu ficava assim, sem graça, não fazia vídeo, não queria gravar. Quando gravava, o vídeo não subia, eu queria excluir o vídeo. E hoje em dia, eu já não faço mais isso, porque eu acho assim, que isso vai de acordo com a melhoria. Eu tenho que melhorar em mim alguma coisa que tá faltando, né? Se tem alguma coisa errada, eu tenho que melhorar em mim. Não tem nada a ver. O problema não é o YouTube, o problema não é as redes sociais, o problema tá em mim realmente. Então a gente tem que dar uma analisada nessas questões. Então eu dei o exemplo pra vocês ali do canal, porque é uma coisa que eu tô focada demais agora. Mas tem muita coisa também, gente, que eu foquei e consegui. Por exemplo, no meu trabalho. No começo, quando eu entrei lá na empresa, na indústria que eu trabalhava, desanimada, já queria sair, já queria... Depois eu comecei a focar no... Sabe? Focar naquilo que eu queria realmente. Eu consegui, né, gente? Ir subindo e crescendo. Mas, infelizmente, não é uma coisa que eu gostei ao longo do prazo daí eu saí pra trabalhar assim, né? Em casa, com o YouTube ou em outra coisa. Eu queria mudar um pouco, porque eu fiquei sete anos lá. Enfim. É sobre isso. Então eu dou exemplos da minha vida pra vocês analisarem. Uma coisa também que eu foquei é desapegar de coisas que eu não uso. Aí que vem a questão. Cuidado na hora de desapegar as coisas que você não usa. Gente, o destralhe... Eu sempre faço vídeos de destralhe organização aqui. Eu já destralhei muita coisa que eu precisava e depois eu fiquei ali implorando e chorando e resmungando, sabe? Porque eu precisava daquela coisa no momento e eu tinha doado porque eu achei que eu não ia mais usar. Então tem muita coisa que a gente tem que cuidar, né? Que pode vir um arrependimento e coisas caras que você, às vezes, no momento, não tem uma condição financeira boa e precisa comprar novamente e não vai ter o dinheiro pra comprar. Você já doou, você já deu, já vendeu e, às vezes, teve um prejuízo. Então tem que cuidar o que você vai destralhar também. Então eu tenho esse equilíbrio na hora de fazer o destralhe. E também tem o equilíbrio em ver o que já não é mais necessário pra minha vida. Então coisas que não são necessárias eu geralmente já elimino, gente. Sério mesmo. Ou eu dou... Vendeu, eu nunca vendi. Eu sempre ou dou ou eu jogo fora porque tá muito estragado as coisas. Então eu sempre tô em equilíbrio. A última coisa, né, gente? Mas eu já falei pra vocês que são milhares de coisas. Da lista de 15 coisas é você valorizar realmente as coisas. Você ver o lado bom das coisas. É você tirar o negativismo da sua vida e aplicar o positivismo como eu havia falado. Só que agora eu vou intensificar um pouquinho o assunto antes de acabar esse vídeo. Que é você pensar positivo sobre tudo. Não só sobre dinheiro, sobre você, mas sobre tudo. Começar a ver o lado positivo das coisas. Mas cuidado pra não cair nas amarras da enganação. Tem muitas pessoas que vocês sabem que no mundo são maldosas, tem uma maldade, então vocês têm que se cuidar também, né? Analisar as atitudes das outras pessoas. Mas tenta sempre ver o lado bom nas coisas pra você poder juntar o útil ao agradável e ter uma vida mais sossegada, mais leve, mais minimalista, mais essencialista e com tudo que há de bom nessa vida, né, gente? Então a gente tem que focar no básico, no simples, naquilo que você realmente tá vendo ao seu redor aqui no momento, o aqui e o agora. Você vai pensar no futuro? Sim, mas você não vai se frustrar só porque você não tá tendo uma viagem lá na França, não tá viajando ainda pra outro lugar, pra um lugar, um lugar que você quer. Ou não tem uma casa dos sonhos, um carro do luxo. Você tem que viver o agora, plantar hoje pra colher mais pra frente. Ninguém vai te dar um aporte do nada só se você pôr muito sortudo. então bora conquistar as coisas aí aplicando sempre o minimalismo que você consegue. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Me perdoem que já é o segundo vídeo que eu faço com a voz meio rouca, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!